Mais de 130 milhões suplementar injetado na economia, mais de 7 mil unidades habitacionais que agora são novamente factíveis de ser entregue à população. A retomada de obras estavam paralisadas, levando prejuízo de dinheiro público sobre o sol, sobre a chuva, de modo que é uma forma de não só ajudar a gerar emprego, a ativar a economia, mas, sobretudo, manter vivo o sonho da entrega da casa própria. O programa encontrou, nós encontramos quase 60, de 55 a 60 mil unidades paralisadas, que vem sendo retomada mês a mês. Já temos uma próxima rodada anunciada para até 20 de dezembro do mês que vem, de mais de milhares de unidades. A pretensão é que nós possamos chegar no final de janeiro, no mês de fevereiro, com todas elas praticamente retomadas e começarmos novas contratações da faixa 1. Portanto, o programa segue firme e agora com um irmão novo, que é a faixa 1,5, que começou as contratações e também promete ter um grande atrativo em todo o país. Essa questão que os programas sociais iam ser diminuídos, suspensos, então isso não existe? Isso por si só, a própria população percebe que as entregas continuam sendo feitas com a diferença. As entregas estão sendo feitas sem o governo federal dever um único real, uma construtora no Brasil. É um pagamento firme, um pagamento seguro, que gera previsibilidade para as empresas manterem o emprego e entregarem a obra, que é o que todos esperam ao final disso tudo. Importante agora também lembrar que em 2007, com a chegada agora do cartão reforma, que deve ser um novo avanço para cuidar da melhoria da qualidade de vida daqueles que já têm a sua residência. Ministro, o senhor chegou a declarar que o Brasil está passando realmente por esse período de recessão e agora vem essa verba para retomar as obras paradas antes do governo Temer. É isso, é um momento difícil da economia nacional e não adianta ficar sentado, choromingando, reclamando. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. A forma de trabalhar é identificar as obras que estão paralisadas, ter responsabilidade na provisão dos recursos, no cuidado, no zelo do orçamento, para que isso faça com que aconteça o que foi feito. Organização, firmeza nos pagamentos, previsibilidade. Nós só estamos anunciando o número de obras que nós temos a segurança, que podemos cumprir o que foi anunciado e essa relação de confiança entre governo e empresas construtoras dão segurança à sociedade com a entrega de empreendimentos. De onde vem, nesse caso específico, os recursos? E o senhor tem um estimativo do valor total para a retomada das 60 mil? Nós, bom, são alguns bilhões, eu não tenho em mente agora o valor, mas são recursos do orçamento, mas com o planejamento financeiro, com o limite orçamentário devidamente combinado, tratado e executado com o Ministério do Planejamento. É bom lembrar que nós chegamos a ter mais de 90, 120 dias de atraso no pagamento no Minha Casa Minha Vida e em obras de mobilidade e obras de saneamento. Hoje, todas as medições, todas as medições entregues pelas construtoras do Minha Casa Minha Vida, pelas obras de saneamento, pelas obras de mobilidade, recebem os recursos no intervalo de uma semana. De modo que isso dá segurança aos empreendimentos, demonstra qualidade no planejamento do Ministério, e o mais importante, a população recebe o serviço da entrega da casa própria, seja na faixa 1, na faixa 1,5, na faixa 2, na faixa 3. Então, ano que vem, nós teremos mais de 100 mil cartões reforma e teremos mais de 550, 600 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Então, há produção e é importante lembrar que, nesse momento, o Brasil constrói mais de 550 mil unidades habitacionais, todas com pagamento firme, com a manutenção do programa. Obrigado, pessoal. Está aí, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do Ministro das Cidades, que falou sobre a retomada das obras de unidades habitacionais que estavam paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida 1. Segundo informações do Ministério das Cidades, a retomada dessas obras representam um investimento de 257 milhões de reais. Mais de 7 mil famílias, 28 mil pessoas, vão poder realizar o sonho da casa própria com a retomada das obras. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto